Não brinca comigo não, meu irmão. Brinca comigo não, que eu tô puto pra caralho. Você é criança. Você precisa treinar pra ganhar de um homem. Ele acha que eu sou menino, né? É sério isso? É sério isso, véi? É sério que você tá achando que eu sou um qualquer? Sério? Que você acha que eu sou um qualquer? Não acredito não, porra. Que isso, ameaega! Esse cara é juvenil, é criança ainda. Agora é nóis, tá eu e tô aqui, ó. Agora ele se quebra comigo. Fica só chutando, véi. Só chutando. Oxi. Fica apelando pra isso mesmo, véi? Porra, quero só fazer um esquema aqui, véi. De novo. Experimência. Pô, ele só faz isso, véi? E se achar bom um caba desse, véi? Não pega, pô. Eu não consigo acertar esse chute do caralho, véi. Pronto, agora vai. Agora eu tô sentindo o drama aqui, véi. Agora eu tô sentindo que o bagulho vai ficar pesado. Daqui eu tô ligado, já roubado. Então não recorte! Não... Eu tô sentindo que o bagulho vai ficar pesado. Eu tô sentindo que o bagulho vai ficar pesado. Eu tô sentindo que o bagulho vai ficar pesado. Obrigado.